Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre quais materiais que todo estudante de ciências contábeis precisa ter para iniciar o curso de ciências contábeis. Essa é uma dúvida que muita gente pergunta aqui no canal, porque muita gente está começando agora o curso, acabou as férias, vai começar uma nova empreitada na vida, vai começar a estudar ciências contábeis, e aí a pessoa, como é um calouro, ela não tem noção muito bem que material ela vai precisar no curso de ciências contábeis. Então eu trouxe aqui nesse vídeo algumas sugestões para você que vai começar o curso de ciências contábeis. E se você está começando a faculdade agora, eu peço o seguinte, inscreva-se no canal Contabilidade TV, pois aqui você vai ter várias dicas de estudo, como essas de hoje aqui, e outras mais para você poder se dar bem na faculdade. Então clique no botão inscrever-se, é muito fácil, é gratuito, vale a pena. Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br Contabilidade TV, e siga no Instagram. Bom pessoal, o primeiro material indispensável para você que está começando o curso de ciências contábeis é uma calculadora. Eu recomendo aí essa calculadora Cássio Científica. Ela é uma calculadora muito barata e muito boa. Ela dá para você usar o curso inteiro aí. Eu mesmo tenho a minha até hoje, que eu comprei quando comecei a fazer faculdade. Eu comprei ela no Camelô, eu paguei bem baratinho, eu paguei em torno de R$30,00 na época, e até hoje ela dura, e ela é muito boa mesmo. Dá para você levar o curso inteiro de ciências contábeis, só apenas com as calculadoras Cássio Científica na mão. Então procurei no Camelô, procurei no Mercado Livre, enfim. Tem vários lugares que você pode comprar essa calculadora. Ela é bem comum e serve para muita coisa aí. Aí tem quem diga que você pode comprar também uma HP-12C. Eu gosto da HP-12C, mas assim, ela é mais cara, ela custa aí de R$200,00 a R$300,00. Pelo menos custava esse preço. Atualmente eu não sei, deve estar um pouco mais caro, porque tudo está inflacionado no Brasil. Mas é uma calculadora com muito mais recursos. Por outro lado, ela é uma calculadora que gera um pouco de estranheza para quem está começando, porque ela é bem diferente de manipular. Por exemplo, você vai fazer um cálculo aqui com essa calculadora Cássio, Por exemplo, 2 mais 2, tem aqui 2 mais 2 igual a 4. Beleza. Aqui na HP-12C já é diferente. Você vai ter que fazer 2, Enter, 2, mais, aí vai dar a resposta 4. Então é bem diferente aí o uso da HP-12C. Eu dei apenas um exemplo aqui, mas existem vários outros exemplos que você vai ver que é bem difícil de você mexer na HP-12C. Claro que depois que você domina a HP-12C, ela se torna até muito melhor do que a Cássio, porque ela tem muito mais recursos. Mas de início pode ir à estranheza. E de início é um material bem caro para você comprar. Então, recomendo você começar o seu curso com a Cássio mesmo, e depois você pode evoluir para a HP-12C. Eu fazia assim na faculdade, eu usava a Cássio, e aí no começo eu comecei a usar um emulador no celular para poder já ir me habituando aqui com o uso da HP-12C. Aí mais para frente eu comprei a HP-12C e tenho aí as duas até hoje. Então é isso aí, material muito útil para você que vai iniciar o curso de ciências contábeis. E aí muita gente pergunta, mas pode usar a calculadora na faculdade? A resposta é sim, pode usar. Tanto é que você pode usar, inclusive, no exame de suficiência de contabilidade, que é onde você vai fazer o teste para você ver se você pode virar contador ou não. Que é como se fosse uma, abre aspas, OAB do mundo da contabilidade. É uma prova que você faz lá para ver a sua aptidão. Até lá você pode usar. Beleza? Outro material aí que você vai ter que usar, eu recomendo bastante, é a régua. A régua, por que você vai usar a régua? Parece um material assim que você não vai precisar. Mas ele é bem útil, porque você pode fazer razonetes mais bonitinhos quando você tem a régua. Razonetes são esses T, esses Tzinhos aqui, né? Você vai ver muito na faculdade esses Tzinhos aqui. Então você vai precisar da régua para você poder fazer os razonetes. Assim, não é uma obrigação. Eu mesmo vou falar para você a verdade. Eu passei a faculdade inteira fazendo razonetes sem régua. Eu fazia ali o T tudo deslanchado. Mas se você é aquele estudante mais organizado, quer fazer coisa mais bonitinho, aí é uma régua, ajuda aqui, né? Aí você faz o Tzinho aí. Dá para você fazer com régua, dá para você improvisar também. Mas é uma sugestão. Fica aí para você a dica. Aí a pastinha, né? Quem faz faculdade aí de ciência contábil sabe a quantidade de folhas que a gente vai adquirindo durante as aulas. Você vai lá no Xerox, imprime uma coisa, depois imprime outra e tal. Aí se você deixar tudo dentro do caderno, você acaba perdendo. Se você quiser uma organização melhor, aí você coloca uma pastinha aí para você ir colocando os seus Xerox, suas cópias que você vai fazer na faculdade. Eu acredito que seja bem útil. É uma sugestão também. Cada um faz de um jeito, né? Não é obrigado ter régua, não é obrigado ter pasta. É apenas uma sugestão para você fazer o curso de uma maneira mais organizada. Ao contrário do que eu fiz. Porque eu fiz tudo sem isso aí. E, sei lá, eu acredito que quando é mais organizado fica melhor, né? Até porque um computador já tem que ir aprendendo a ser organizado mesmo. Aí eu fui pegando isso com o decorrer do tempo. Marca texto. Marca texto aí vai te ajudar bastante na hora de ler aquele texto. Se dá para a prova. Isso aí eu acho que é uma regra geral para todos os cursos. Aí precisa de marca texto, eu acredito. Grampiador. Um grampeador é bom. Não precisa necessariamente você comprar, mas é muito barato. E você pode comprar para você poder grampear as suas folhas aí. Mas você pode ter emprestado amigo também. Não é uma coisa obrigada você comprar, entendeu? Como item obrigatório mesmo, eu diria que você tem que comprar mesmo. Como obrigação. Uma borracha, caneta, um fichário ou caderno. E a sua calculadora científica. Com isso, você já tem o material básico aí para poder iniciar. Aí uma mochilinha seria útil. Você organizar suas coisas ali. E o material mais útil de todos é o seguinte. O material gratuito do Contabilidade TV. Então você inscreve no canal aí. Porque aqui tem vídeo-aulas gratuitas para você poder estudar. Resolução de questões. Dicas. Notícias e muito mais aí do mundo da contabilidade. Então esse material aqui é o melhor. Esse aqui você tem que ter. Mas você não precisa levar na mochila. Você acessa aí no seu smartphone, no seu celular. Você acessa no seu computador. Onde tiver internet, você acessa. Esse que é o melhor desse material. Ele é grátis. E ainda se acessa de qualquer lugar que tenha internet decente. Então é isso, pessoal. Basicamente a minha sugestão é essa. Eu faria o seguinte. Se você quer economizar ao máximo. É uma borrachinha aqui. Essa aqui supostamente. Dizem que a parte azul apaga a caneta. Mas é uma lenda. Na verdade eu acredito que nunca ninguém conseguiu apagar a caneta com isso aqui. Mas dizem que apaga. Compre uma borracha aí. Uma borracha. Uma caneta. Lapiseira aí. Ou lápis. Não sei. Fica no seu gosto. Fichário. Ou caderno. E uma calculadora. Aí você já pode iniciar o curso. E muita força de vontade. Você já vai bem no curso. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida. Mande um e-mail para contabilidade tv. Arroba o otmei.com Também eu peço. Que vocês deixem nos comentários aí. Algum material que talvez. Seja muito importante. Você que já é estudante. Ou você que já concluiu o curso. Seja muito importante. E eu esqueci de colocar aqui no vídeo. Então deixe sua sugestão aí. Compartilhe comigo. Compartilhe com os amigos do mundo da contabilidade. E vamos juntos aí. Se ajudar. Muito obrigado. Que assiste o vídeo. Até a próxima. Sucesso aí. Nesse curso de ciências contábeis. Que você vai iniciar agora. E que Deus abençoe a sua vida. Pois em Deus não somos ninguém. Fui.